É um momento de felicidade, com certeza. Tínhamos, noutros jogos, vindo a trabalhar para conseguir fazer muitos golos, mas não conseguimos. Nestes últimos dois jogos mostramos a qualidade que temos e acho que é sempre bom para os adeptos fazer este número de golos. Depois da vitória em Guimarães, vencer hoje aqui também, da forma como aconteceu, é um ânimo extra para chegar rápido aos primeiros jogadores? Sim, sem dúvida que é um ânimo extra, mas temos de ter os pés venha sentindo na terra, que agora começou o campeonato. Temos duas vitórias, sim, é importante, mas com calma, jogo a jogo, é pensar já no próximo para vencer no próximo jogo. Mas esta exibição de hoje, da semana passada, é que verdadeiramente mostra o valor do plantel, as outras? Não, se calhar não tivemos a sorte que tivemos nestes jogos. Nós procuramos jogar bem, procuramos fazer muitos golos. Se calhar outros jogos não estamos a conseguir fazer, mas a qualidade do plantel já estava lá e acho que temos vindo a demonstrar isso. A Académica acaba por ganhar os três jogos às equipas, mas não ganham as outras. Mas isso poderá também ser, não vestirando o mérito, mas poderá também ser de facto com equipas que jogam também abertos como vocês. Isso também poderá facilitar um bocadinho o vosso trabalho? Ou não será tanto por aí? Acho que não é tanto por aí, acho que demonstramos nos outros jogos que temos capacidade para lutar contra qualquer equipa. Calhar outros ser contra as equipas ver as nossas vitórias, mas acho que não é por aí. O plano individual, é só um dos únicos, dos três totalistas da equipa, como é que tem sentido? Ah, tem-me sentido bem. Sou mais um para ajudar, se puder ajudar a jogar sempre melhor, com golos e assistências, se puder, mas estou aqui para ajudar para ser solução e é assim que tem que ser. Desde que o Ricardo Dias entrou e não querendo dizer que o Dias é melhor ou pior que o Guima, porque o Guima é que chegava contigo, mas desde que o Dias entrou, que é um jogador mais posicional, tem-te libertado um bocadinho também mais para tarefas ofensivas? Não sei se concordas muito. O Dias, toda a gente sabe que é um jogador com muita qualidade, é mais um que veio para ajudar e está a fazer o trabalho dele, como o Guima estava a fazer e bem. E acho que não é não é por aí. Não é igual, acho que é igual, eu sinto-me igual. São dois bons jogadores, estão-me para ajudar a equipa. Nós entramos em todos os jogos igual, para ganhar, motivados sempre para ganhar. Não há diferença daí. O Mirandela, o próximo é para ganhar.